Rio Betim transbordou aí, ó. Transbordou, já tá entrando lá aqui, ó. Em frente ao hospital regional. Agora, sete horas da manhã. E o Betim transbordou aqui. A situação que tá aqui, olha. Olha isso. Aqui, quem tiver vindo aqui, não passa por aqui pelo regional não, tá? Olha a situação da Havanha passando aí, ó. Ó. Olha aí como é que tá. Na rua de trás do campo, ó o pessoal desesperado. Eu vou lá no Irmão Domingo ver se ela tá precisando de ajuda. Não é que falta quebra, né? A correnteza aqui tá forte. Se inventar de passar, cai. Aqui na expressa, no capelinho, ó. Esse carro aqui tava na minha frente, ó. Como é que eu bati na trásida ali? Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.